Ação policial também deflagrada nesta sexta-feira em Governador Valadares, é a Operação Senhor das Armas. Segundo a Polícia Civil, trata-se de uma investigação relacionada ao crime de comércio ilegal de arma de fogo e munições. Mandados foram cumpridos em cinco bairros e um na área rural de Itaiumi. Mais de 500 munições de diversos calibres, um arsenal. E nossa equipe acompanhou essa operação. Várias viaturas movimentaram o trânsito na manhã desta sexta-feira em Governador Valadares. Os policiais civis também entraram em ação na cidade de Itaiumi. Repare a quantidade de materiais apreendidos. Foram 10 armas de fogo, mais de 500 munições de vários calibres, celular, balança de precisão, dinheiro e outros objetos. Todo esse material aqui foi apreendido em cinco bairros de Governador Valadares e em um distrito de Itaiumi. De acordo com a Polícia Civil, a Operação Senhor das Armas é um desdobramento das investigações que começaram no ano passado com a prisão de dois criminosos. A operação teve êxito em realizar a prisão de três pessoas em flagrante, sendo apreendidas no total de dez armas de fogo e muitas munições. Cerca de 500 munições foram apreendidas. No total, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Na operação, também houve prisões. A delegada informou que as investigações vão prosseguir. As investigações continuam, né? É um trabalho feito pela Polícia Civil e nós também contamos com o apoio da população. Caso tenham conhecimento também de outros delitos, podem estar procurando as unidades policiais. É um trabalho realizado em prol da sociedade. Todos os materiais foram encaminhados para a Delegacia Civil em Governador Valadares. Os envolvidos no crime de comércio ilegal de arma de fogo ficarão à disposição da Justiça. A gente vê a variedade com que esses indivíduos atuavam no comércio ilegal das armas de fogo. Foram conduzidos à delegacia de plantão para ser realizado flagrante e aí eles vão permanecer à disposição da Justiça.